Louvar a Deus em toda a sua pureza e magnitude, alfa e ômega. Tu que estás sentado no trono, sempre reinando, soberano. Opa, peraí, desculpa, eu tô com coisa com fio, eu nem sabia que ia ver mexido, vou começar de novo. Tu que estás sentado no ar, não tá legal isso aqui não, né? Eu gosto de mostrar o acorde pra você poder tocar. Tu que estás sentado no trono, sempre reinando, soberano. Anjos cantando, homens louvando. Deus reunido com o seu povo. Oh, alfa, ômega, Cristo, sim. Ó, alfa, ômega, Cristo, sim. Ó, vim, ó, vim, ó, vim, ó, vim, Senhor, Senhor Jesus. Ó, vim, ó, vim, ó, vim, cantemos ao Senhor. Ó, vim, louvemos ao Senhor. Tanta música bonita que a gente tem por aí, né? E hoje não se canta mais nas igrejas, isso aqui é mais interessante. Músicas assim simples, bonitas e que fazem não só as pessoas que não conhecem ainda, não tiveram uma experiência com Jesus, se encantarem, mas também outras pessoas que estão na igreja precisam de uma renovação, como é esta aqui, ó. Vou terminar com ela. Volta, ó Israel. Volta, ó Israel. Aliás, eu vou fazer um outro vídeo só com essa música. Fica aí. Espera que eu vou gravar agora mesmo. Vou terminar esse pra não ficar um vídeo muito longo. E começo a gravar essa. Volta, ó Israel. Pera aí, eu gravei pra você. Alfa e ômega, um pedacinho de ó, vim, de cantemos ao Senhor. Eu sou o Renato Suetti.